Babados e boatos A casa é sua, a casa é sua, do IPVC É gente, porque ali não tá frio Mas aqui no menos 5 graus tá Aquela pessoa que fala assim, nossa, já não tá frio mais Já tá nem mais frio assim, já vai fazer sol daqui a pouco Exatamente, aí abre a porta e chega no Polo Norte Mas tudo bem, né? É por causa do equipamento, por isso que a gente coloca Sim, mas é psicológico Como diz, né? Então eu não estou com frio Ponto, ali é aqui os queijos Acabou Maravilha Gente, vamos começar a Quintou Nossa, quinta-feira já Parece que foi ontem que eu cheguei aqui e falei Segundo Isso, ô, bom dia, bom dia pra todo mundo Começando a semana E agora já sexta Já quase assim, bom final de semana pra todo mundo O que é melhor? A véspera, tipo, o cheirinho de sexta ou a sexta? Ah, o cheirinho de sexta Porque você fica mais motivado Você chega amanhã já no gás, que é o último dia Quem não está de plantão, né? Na redação do jornalismo, não é o meu caso Não é você? Não mais Ah, que legal Agora eu tô mais feliz ainda Bom, gente, vamos começar aí Eu trouxe uma notícia pra começar Ah, você já colocou o dele? Não é ele? É ele? Seria o Luciano, né? Mas vamos nele Vamos nele Hoje eu tirei um dia só pros homens aqui Que hoje eu vou falar só dos homens, exatamente Essa primeira fotinha aí que o Totó colocou pra gente Pra quem nos acompanha da live ou aí de casa mesmo Na TV é o Carlos Casagrande De 52 anos Ele que é ator, empresário Colocou uma foto muito especial Eu gosto de trazer esses atores Que quase não publicam nada, sabe? Na rede social Porque a gente meio que dá uma esquecida E quando a gente vê a foto, fala Nossa Poxa, tempo, hein? Tudo adianto, né? É verdade Mas quem não faz uma novela? Pois é 52 anos ao lado aí do filho Theo e do Luca Show de bola Fez várias novelas, né, gente? Eu lembro dele em novelas Não sei se ele chegou a fazer alguma série Mas enfim Quando a gente olha pra esse rostinho assim Fala Eu já vi em algum lugar Eu já vi você E apesar da idade, o rostinho continua ali impecável Impecável, exatamente Queria, inclusive, a receita Aquele formal básico Tem do saldo bancário que eu sei Mas a receita vai que, né? Eu dou conta É, saldo bancário disponível para saque Para saque Não é assim Porque saldo bancário Pode ser negativo, né? É, pode ser negativo Tem o negócio do cheque especial também Que acrescenta, né? Disponível para saque Disponível para saque É aquele um liberado mesmo Que você pode gastar Tranquilo Sem dor de cabeça Aí fica fácil, né? Aí fica fácil Bom, gente O que que é de próximo aqui? Próximo Agora sim, o Luciano, né? Isso, o Luciano Gente, eu trouxe uma notícia aí Para você que ainda duvida Que as pessoas que já tiveram Covid possam pegar de novo Pega Pois é O Luciano Zafir Para quem não lembra dele Ele é que é ex-marido da Xuxa O pai O pai O pai da Sasha Né? Ele testou positivo aí Pela segunda vez A primeira vez Ele pegou em fevereiro desse ano Porém, sem sintomas Ele foi assintomático E agora já com 50% Agora ele pegou novamente, né? E já está com 50% do pulmão comprometido Olha só Ontem ele estava melhor Mas deu muita febre nele E ele teve muita dificuldade para respirar Então ele está internado? Está internado Encontra-se internado ainda E eu trago o total porquê Às vezes a pessoa pensa, né? Ah, já peguei Ah, eu fui vacinado Não, gente Pega do mesmo jeito Até porque as nossas vacinas Não tem 100% de eficácia, né? Exato Nem essa a questão, Mari A questão é que pouca gente foi vacinada ainda Com as duas doses Com as duas doses Exatamente A gente vê nos países Que estão liberando tudo isso É porque já alcançaram aí Acima de 70% Ou seja, daí acontece aquela coisa da imunidade de rebanho Nós estamos com 11% No total, né? No Brasil Com a segunda dose É muito pouco É pouco É muito pouco mesmo E daí E aí junta tudo, né? Na verdade, junta o pouco que a gente está aí vacinado A gente agradece, é claro Claro que a gente queria mais Porque dava para ter vacinação a mais, né? A gente agradece e também Por todas as pessoas que já estão imunizadas Que até algumas que já tiveram Conseguiram vencer o Covid E agora foram imunizadas Estão curadas Exatamente Estão curadas Mas, gente Isso não significa que você nunca mais vai pegar a doença Né? Então, assim Vamos nos cuidar Esse é o caso Eu trouxe aqui do Luciano Mas pode ser qualquer outra pessoa Sim Até porque Eu sempre falo Sempre falei aqui no programa Ah, porque Sempre tem aquela coisa Tipo Ah, ele tem dinheiro Ah, não sei o que Fica tranquilo É, fica tranquilo Vai estar tudo certo Não, gente Não é assim que funciona Cada pessoa Cada organismo é um jeito E a doença reage de um jeito Em cada pessoa Exatamente Ah, e um dado importante Já que nós estamos no assunto aqui Caiu o número A idade das pessoas Que estão sendo internadas Viu? Antigamente era de 60 70, 70 anos E agora é em torno de 50 para baixo Isso E essas pessoas que estão sendo contaminadas agora As mais jovens, né? É, é Estão indo para a internação E olha Corre um risco muito grande Com a intubação E os procedimentos que vão na sequência Por isso Nós aqui que temos um problema Na nossa cidade aqui De aglomeração nos finais de semana Toma cuidado, tá? As festas clandestinas Exato Pois é De próximo aqui A do Alok Né? Que na verdade O Alok Eu acho que ele é tipo uma Não comparando os trabalhos Mas assim De representar o Brasil Ele é tipo uma anita, né? Ele sempre está aí Querendo melhorar Ele sempre está aí Subindo mais um degrau da escada E nós tivemos o prêmio Rádio Globo nessa semana E ele venceu como o melhor DJ Olha só Do Brasil, né? Que show Então assim A gente torce muito A gente torce Você sabe Totó Que a gente começa Pegar assim Não um vínculo Mas a gente começa A gostar de um artista Pela música E de repente Ele nos mostra a família Que a família dele É muito bacana Né? Os dois filhos O casal de filhos O casal de filhos Que ele tem aí E a gente começa A gostar do artista Não só pelas músicas Não só pelo trabalho Né? Ele que tem várias ONGs Se eu não me engano Ele ajuda vários tipos De pessoas que precisam Então assim A gente começa a ver o artista Não só pela música Que é o trabalho dele É o seu lado humano Começa a denotar Exatamente E isso acontece muito Porque a gente tem muito acesso Hoje em dia Às redes sociais E eles disponibilizam Essas informações É verdade Eu me lembro antigamente Que os meus ídolos Lá de adolescente Era difícil Você conseguir uma informação O negócio era A taxa postal Você adotava no máximo E não dava uma carta Lá quilométrica Pra eles Ou às vezes era só Por meio de fã clubes Uma coisa mais oficial É verdade Aí eles chegavam Exato Mas eu percebo que É legal que a gente tem Essa proximidade Como a Mari estava falando Exato Que justamente falou Que ele se aproximou mais Da população Depois que ele começou Pelo que eu percebi A postar vídeos Mais com causas humanitárias Quando ele fez Uma postagem De uma senhora Que precisava de ajuda E ele começou Com um discurso Uma narrativa Mais humanitária De ajudar o próximo De Deus De fé Eu acho que isso Trouxe um pouco A população Pra mais perto Exato E em seguida Ele começou a falar Dos filhos Da esposa Mostrar mais Esse outro lado Do aloque Família Do aloque Do amor Gente como a gente Gente como a gente Eu percebo que isso Trouxe essa aproximação Com o público Pois é Até umas semanas atrás Eu trouxe uma notícia Que saiu Eu não sei se foi na Globo Ou no SBT Enfim Uma reportagem Das pessoas que moram Na rua Já era difícil Sem pandemia E agora com pandemia Está mais difícil ainda É emprego Então assim A fome aumenta As dificuldades aumentam Então eu trouxe aqui Que ele viu a reportagem Foi uma reportagem Bem pesada Sabe Pra quem assistia Assim Até se emocionava Assim De Da tristeza De você ver Uma criança Pedindo uma comida E a mãe não ter Como saciar A fome do filho E ele assistindo Essa reportagem Acho que foi do SBT Ele falou assim Me passa o contato Pra quem que eu posso ajudar Essas pessoas Pra como que eu posso ajudar Então assim Ele se disponibilizou A ajudar Ele não quis saber Tipo assim Por que Como Quando Onde Ele assistiu Viu Que estava necessitando Se trata de vidas De crianças E ele quis ajudar E ajudou Muito legal Exatamente A gente até tinha falado Aqui né Totó Que não precisa A gente ser famoso Não precisa A gente ter um saldo Disponível na conta Igual dele Né Pra saque Mas a gente pode Ajudar de todas as formas Com certeza Ou uma palavra amiga Ou um alimento Que a gente tem em casa Também Então assim A Loki Ele está ganhando Já ganhou bastante O coração Aí dos fãs E ainda ganha Por conta de seu trabalho Sucesso E ainda de ajudar As pessoas Show de bola Vamos para o nosso TBT Vamos Vamos Quem começa Começa com você Comigo Deu a ideia Só porque eu falei Então tá Vamos lá Esse aqui É numa festa Que tem lá no Paraná Eu não Bom Essa festa Agora não aconteceu Não teve duas edições aqui Chama-se Metamorfose É uma festa A fantasia Eu estou vendo aí Tem alguém Fantasiado aí no meio E o pessoal Capricha na fantasia A gente tem O meu diretor Na época De Fred Flintstone Depois tem O Predator E ó que fantasia Ó que filme Esse filme Está vendo Né E o policial Ali E o policial E eu E eu estava De policial americano Inclusive tinha um cap E aconteceu Uma discussão Durante a festa E adivinha Quem que eles chamaram Eu Você né Ou guarda Ou vigilante Eu falei Gente Eu sou policial De pintirinha Não tem nada a ver Nessa jogada aqui E daí nessa E com essa cara De bravo Sua né Ah é Nossa Ela falou Não O cara é policial É policial Americano Fazendo aqui Certeza Você nem fingiu Ser nada Você não aproveitou O casal Qual é Confusão Cinco minutinhos ali Não dá Passa para o da Kelly Agora Vamos lá Da Kelly Manda ver Kelly Bom O meu é extremamente especial Essa foto Foi minha primeira viagem Ao exterior Israel Jerusalém Para o Monte das Oliveiras Aí né Exatamente Na verdade Eu estava na chegada Num ponto turístico Que quando você entra Em Jerusalém Ali as caravanas São levadas Porque você tem Uma visão geral Da cidade né Então ali É um momento em que nós paramos Para tirar foto Mostrando a cidade E embaixo A segunda foto Naquela porta É no túmulo de Jesus Olha só Ele não está morto Ele ressuscitou Muito bem Nesse momento que eu fui Para Jerusalém Esta porta estava fechada Porque havia uma reforma Então eu não consegui tirar a foto Quando ela se abriu E realmente Eu adentrei ali Onde foi o túmulo de Jesus Onde o corpo ficou Então eu só consegui tirar a foto Na porta Nesta ocasião Mas foi uma viagem Extremamente especial Uma viagem Que eu planejei anos Porque eu sempre disse Que a minha primeira viagem Para o exterior Seria para Israel Jerusalém Então eu tive a oportunidade De peregrinar 15 dias Passando pelo Egito E chegando então A Terra Santa E conhecendo ali Monte das Oliveiras Vale do Amargedon Batizando no Rio Jordão E foi aquela viagem especial Então hoje Eu peguei Essa foto Me lembrou Falei não Vou levar especial Porque eu ainda planejo Um dia na minha vida Poder voltar lá E ainda ver toda a Bíblia Andar pela Bíblia Tudo que nós aprendemos Nós caminhamos pela Bíblia Quando nós estamos em Jerusalém Quando estamos em Israel E sabemos Lá nós descobrimos O porquê Deus fala tanto na Bíblia O quanto Ele ama esse povo Verdade O quanto Ele vai voltar por Jerusalém Então eu quis trazer hoje Esse momento muito especial E marcante Na minha vida Show de bola Muito bonito Muito especial mesmo Muito Muito especial mesmo Mudou a minha vida Com certeza Você já tinha postado Eu acho Na rede social Alguns dias Até vi Já que você postou Falei Gente que bacana Eu acho que quem tem oportunidade Às vezes as pessoas pensam Ah é fácil Não sei o que A gente luta tanto Para conquistar um sonho E um sonho desse Exato Merece ser repassado Para as pessoas Não foi do dia para a noite Eu me planejei Não tem que se planejar É verdade Eu tive esse propósito Minha primeira viagem Para o exterior Será para Jerusalém Show de bola Você disse uma coisa Que é exatamente Que as pessoas têm que ter Um propósito Exato E agora o seu Minha cara Ah e o meu É muito especial Gente Olha de ponta cabeça Que lugar lindo Que lugar lindo Que trabalho artístico Pois é Eu assim De mãe Pai mesmo de sangue Eu só tenho um irmão É eu e meu irmão Mais novo De 19 anos Mas a gente sabe Que amigos E primos Acaba virando Da família E irmãos também Essa é minha prima Fran Ela é de Campo Grande Ela sempre vem Para cá Para Três Lagoas Para me ver Claro Óbvio E ela veio Já tem um tempinho Acho que essa foto De dois anos Atrás Ela veio E a gente é Daquelas amigas De loucura Sabe Primas amigas De loucura Tem a primeira foto Do canto esquerdo Eu levei ela No zoológico De ilha Para ela conhecer E a do lado direito Para explicar melhor Para quem não está Nos assistindo Para quem está na rádio Nós estamos De ponta cabeça Lá na Lagoa Maior Elas estão plantando Bananeira Do lado de um coqueiro Exatamente isso Contorcionismo Ao vivo Não, mas vocês Não estão entendendo Quem vê Pensa que a gente Simplesmente Colocou a cabeça ali E as pernas Foi Não O focógrafo ajudou Meu irmão Quando eu falei Pelo amor de Deus Ajuda aqui Uma doideira Mas amigos É para essas coisas Mana Eu chamo ela de mana Porque a gente É mesmo como irmã Somos criadas Desde pequenas Juntas Então um abraço Estou com muita saudade A gente já não se vê Há um tempo Por conta da pandemia E Espero Não só eu Eu sei que todo mundo Aqui tem amigos Que pode contar Para todas as horas E ela é essa amiga minha Show de bola Maravilha Muito legal Bom TBT feito Mais alguma coisa Encerrando a quinta-feira Muito especial Muito especial Muito fofa Não, o Totó sempre sai Quando o Totó traz um TBT Eu já fico esperando ele Do lado de um artista Porque ele gosta De trazer um TBT Muito chique também E a carreira dele Foi isso Exato E a sua carreira é isso Né, Totó Eu acho que A gente está aí Nessa pandemia Mas quando tudo passar Faz parte do trabalho É verdade Faz parte do trabalho Mas eu acho muito bacana Eu também queria ter Várias fotos Igual você Ele trouxe com o que? Zeca Pagodinho? Não Um despagode Que você trouxe Esses tempos De pagode? Eu não lembro Eu não sei Eu não sei Mas você trouxe E eu falei Meu Deus É muito engraçado Eu adoro É legal Valeu, gente Vamos, vamos, vamos Vambora? Vamos embora Eu vou encerrar dizendo Uma Muito obrigado Por você que continuou Conosco aqui Participando da casa sua A Bíblia nos diz Que nós temos que trazer À memória Aquilo que nos dá esperança Isso Então vamos ter a esperança De um mundo melhor